Caraca, você tá brava, vem lançar comigo Bora, bora! Mas é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça dele Toma, toma! Toma, toma! Mas é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça dele Toma, toma! Um, dois, três! Toma, toma! Mas é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça dele Toma, toma! Toma, toma! Mas é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça dele Toma, toma! Um, dois, três! Mas é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça dele Toma, toma! Toma, toma! Mas é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça dele Toma, toma! Um, dois, três! Toma, toma! Toma, toma! De papete e papete 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 De papete De papete e 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 papete De 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 papete Tchau, tchau, tchau. E aí E assim, eu vou continuar com a tisama Ok, não vai lá Ok, não vai lá E aí E aí Tadalhe-te para a minha casa E aí 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 Tadantil sila sa amin, bahaginti tayo Pagkala, abis tayo, sa tunay na mundo Tadantil 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 Eu sou uma senda-tura Não acontece em casa Fim, não não se victims E não black, você não porque Você доллар vai melhorar Mas não posso falar com quem E não se torne Cone, não black Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música